Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a última, na verdade, sobre o livro Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Leninha, Sueli, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Vou fixar aqui o comentário, pois não sei o que está acontecendo, que não está dando para a gente fixar o título. Hoje em dia está meio estranho, né? Quem chegou, nosso amigo Ari também. Boa noite, Ari. Seja bem-vindo. A Miria já chegou conosco também. Deixa eu tentar fixar o comentário. A Miria chegou. Leninha, Silvia, Sueli, Dani Pedraza. Boa noite, amiga. Roberto Bueno. Boa noite a você também. Adriana, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter a presença da nossa querida Miriam, do Meus Livros Espíritos, que já está aqui conosco. Leides, boa noite, para comentar o pós-fácil deste livro, nos albores da imortalidade e a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Eu vou só desligar o som aqui. Ilika, boa noite. Seja bem-vinda. Vou desligar aqui o som para que a gente possa acompanhar também. Vou entrar pelo meu perfil particular. Boa noite, Zilda. Seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença, Zilda. Zilda, estamos com a campanha do livro novamente, hein? Vamos ver se da outra vez você ganha, tá? Vamos ver se você ganha da outra. Vamos ver aqui se está fluindo bem o som. Acho que está em ordem aqui. Bom, eu entrei aqui. Vou trazer a Miria aqui para a gente não perder mais tempo. Vamos ver se vai dar certo. Seja bem-vinda. Está sem áudio? Gente, vocês respondem para mim se está sem áudio. Não, está com áudio, gente. Está fluindo bem. Boa noite. Vou inverter a câmera. Oi, gente. Até já esqueci como é que é isso. Boa noite. Boa noite, Luiz. Quanto tempo. Graças a Deus. Tudo bem. Quanto tempo, Emília? Quanto tempo. Pois é. Quanto tempo. Vou colocar aqui no silencioso. Como é que você está no silencioso? Tudo bem aqui, correndo bastante, com bastante atividade. E aí nós estamos, inclusive amanhã temos uma palestra presencial aqui numa casa espírita. Vamos falar sobre a Mai e os vossos inimigos. Já vou fazer até a divulgação com o link do YouTube. No YouTube não, no Facebook da casa, né? Grupo Espírita Inácio Ferreira. Então, amanhã teremos uma palestra. Vai ser transmitida ao vivo. Quem puder, assista lá. Miriam, o pessoal já te conhece, mas se porventura não te conhecer, você quiser se apresentar, fique à vontade. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada, Luiz, pelo convite. Eu me chamo Miriam. Eu tenho um perfil de livros espíritos. Que é o meus livros espíritas. Eu sou do Pudiminas, Santa Rita do Sapucaí. E já tem uns anos que eu estou com o perfil. E a gente faz a divulgação. Comecei a fazer as lives do trabalho do YouTube. E conheci muita gente bacana com isso. Só tenho a agradecer. Legal. O que você podia fazer de vez em quando, Miriam? Abrir uma live por mês, pelo menos, né? Acho que isso é legal, assim. Então, eu até penso nisso, mas é tanta coisa na minha cabeça. Eu tenho que... Mas você não precisa pegar um livro difícil, né? Você pode pegar um livro mais simples, né? Às vezes, eu tenho que corrigir uma coisa de mim, que é o perfeccionismo, né? Que eu até já comentei com você. Às vezes, a gente exige muito ali, uma perfeição, uma coisa que não exige. Então, a gente acaba deixando de fazer alguma coisa, porque não se sente totalmente preparado. Eu tenho que vencer isso aí em mim pra fazer mais coisas, né? Entendi. Estão falando que tá dando eco. Eu, nesse celular aqui, eu quis colocar pra fazer a live por esse, porque... De repente, pega um celular um pouco mais antigo e dá um probleminha, né? Então, acho que... Eu não tô conseguindo fechar o áudio aqui. O meu áudio aqui... Deixa eu ver. Eu bato aqui pra fechar o áudio e eu acabo denunciando o comentário de alguém. Não é por aí. Ah. É, eu vi que tá dando um pouco de eco mesmo. É, o ideal seria a gente tá fazendo com fone, mas esse celular eu não consigo. É do da Miriam. Só se você colocar o fone. Se melhorar o seu, não sei. Peraí que eu vou pegar meu fone. Só um minutinho. Tá, vamos ver se melhora. Boa noite, então, pro pessoal que está chegando. Hoje nós temos uma amiga que faz aniversário hoje, a nossa querida Camila, tá? Se vocês têm o contato dela, fique o convite pra cumprimentar a Camila, que está fazendo aniversário hoje, dia 3 de abril. Peraí só um minutinho, Luiz. Eu tenho que colocar o fone sem fio nessa coisa aqui, mas não deu certo outra vez com a Flavinha. Aí tive que tirar o fone, é um tempinho complicado. Eu tenho até o fone sem fio, só que eu tenho que carregar ele, aí vai ter que ser com esse aqui mesmo. É. Vamos ver se der certo pra se melhorar. Peraí. Não é terremoto, não, gente. É a Miriam que está ajustando o celular, viu? É, gente, é a calma dessa hora. Então, hoje nós estamos finalizando este livro, tá? Nos albores da imortalidade, com a presença aqui da Miriam, que vai falar, ler pra nós o pós-fácil, e também fazer um, contar a história desse livro pra nós, né? Que a Miriam encantou-se com ele, né? Nossa, encantei, viu? Encantei, encantei de verdade. Eu acho que agora melhorou, Miriam. Acho que deve ter melhorado. Então, Miriam, eu gostaria de pedir que você fizesse a gentileza de ler o pós-fácil pra gente, né? Com certeza. E depois, trouxesse as suas impressões desse livro. Tá. Então, vamos fazer o pós-fácil primeiro, porque são muitas impressões, né? O livro é esse, né? Então, vamos lá. Tá dando pra ouvir direitinho aí, né? Eu acredito que sim, agora. Boa noite, querido amigo. Terminei ontem a leitura do livro. Para mim, muitas descobertas e, acima de tudo, o esforço produtivo de entrar no ambiente psíquico de um espírito como Jerônimo, por quem sempre já tive muita simpatia. Desde os tempos de visitar o Chico, quando lá estava, pelas madrugadas afora. Tenho que confessar que me foi ofertada a tarefa muito grata. E por que não dizer que é desafiadora? Sim, Jerônimo se reescreve sobre vários contextos. Sinto, por várias vezes, que transitei de Sacramento a Ituritava, fazendo pousadas e tateando caminhos. Sabe, meu amigo, existe também um pouquinho de Jerônimo em todos nós. Experiências muito próximas, necessidades que se encontram e inesperadas vinculações com outras desvinculações. À medida que cresci o livro, revelava em mim, e isto não é fácil, grande desconforto comigo mesma. A narrativa induz profunda ressignificação. Não há para onde correr. E ainda o texto conclama trabalho essencial de retorno. Tudo aquilo que, por vezes, fingimos não ser conosco. Meu Deus, quanto a melhorar. Um dos pontos cruciais do texto é o autor se colocar na primeira pessoa do plural. Isso muda tudo. Inclusão. Traz a pedagogia do Cristo para um contexto muito longo. Sofrendo com nossas dores e caminhando lado a lado, fazendo-se pequeno e peregrino como mestre. Assinalando o comprometimento com todos os desfavorecidos do caminho. Assinalizei contos e anotações que revelam leis morais contidas nos escaninhos da profícua ordem. Ainda preciso releio. E mais que isso, meditar muito sobre as leis de amor. Tenho a impressão de que muita coisa vem por aí. Possibilidades foram deflagradas. Jerônimo tem muito que precisa ser contado. Para os que têm olhos de ver e ouvidos que queiram escutá-lo. Durante a minha leitura, por duas vezes, à noite, em dias diferentes, tive sonhos que pareciam complementar tudo o que lia e meditava. Muito interessante. Ficam essas primeiras impressões. E se não estiver clareando esta minha fala, posso estar muito obscura em minhas análises. E sem dúvida, abriremos outras conversas em novos encontros. A gente se fala e se encontra pelas vias do pensamento. Paz e bem. Agradecido pela oportunidade valiosa. Deus seja louvado. Tenho muito o que refletir. Uma noite de paz para você. Vilmar Antônio de Castro. Mogi Mirim, São Paulo. Aí aqui tem a nota de quem que é, né? O Vilmar Antônio de Castro. Que nasceu em 1964, na cidade de Monte Carmelo, de Minas. É espírita, tecnólogo em radioterapia e servidor público na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Que legal, né, Mirim? E hoje, por sinal, você fez uma postagem. Não tive tempo de responder para você, mas está aqui nesse livro, né? É. Eu achei linda aquela frase que o Gerônimo falou. Eu vou ler aqui, está na página 174, né? Gerônimo diz assim, Na marcenaria do universo, com Jesus a nos amar, somos martelo enferrujado, precisando trabalhar. Exatamente. Que legal, né? Que bonito isso daqui. E assim, Aluísio, eu tenho que te agradecer muito, porque... Quando, eu já tinha ouvido falar desse livro uma vez, até que um amigo tinha comentado e falou que era bom, mas não entrou muito em detalhes. E aí você vinha fazendo as lives, né? Sempre mostrando o livro. Mas eu, com aquela mania das minhas listas, de seguir as listas, eu não... É uma hora eu vou ler esse livro. Até que você fez o convite, né? E aí, entrei em contato com o Nícola, que foi um médium que psicografou o livro. E aí comecei a ler. E eu, assim, eu fiquei tão encantada, porque... Sabe quando você vai ler um livro e não tem muita expectativa? Não que eu achasse que ele fosse ruim, de maneira nenhuma. Só que quando eu nunca tinha ouvido falar muito nele, até acho que muitas pessoas do Espiritismo não... Eu não sei se só eu, se muitas pessoas não conhecem. Até porque quando eu comecei a postar ele, algumas pessoas pediram pra entrar em contato com o Nícola, pra poder adquirir o livro também, porque não conheciam... Então eu comecei a ler sem esperar nada, assim, né? Sem alguma expectativa. E aí eu fui vendo, assim, eu falei assim... Gente, como que eu não sabia desse livro antes, que ele era tão bom. Se eu puder indicar... Se eu puder indicar pra Bete Presente, porque ele é um livro maravilhoso. Eu até falei nos comentários lá, nos stories, que ele parece muito... Isso me fez lembrar muito os livros do André Luiz, né? Sim. Me fez lembrar os livros do André Luiz e também um pouco de uma obra do Ernesto Rosano, que fala... É a crise da morte, que fala como que é o processo de desinternação, né? Só que ele contou especificamente do processo de desinternação dele. É muito interessante. E... Aí eu posso continuar falando do livro? Pode ser. Então, ele é um livro que ele é dividido em 37 capítulos. Uma característica muito legal do livro é que os capítulos são curtinhos. Então, você consegue terminar rápido, fechar aquele assunto rápido. E já fica curiosa pra começar no próximo capítulo. Aqui ele vai narrar desde o momento que ele começou a sentir alguma coisa diferente, quando ainda estava reencarnado. como se ele já estivesse pressentindo que a desinternação dele estivesse próxima. E aí, logo em seguida, ele mostrando, né? Quando ele desencarnou, a equipe que foi buscá-lo, que é a equipe de um médico muito famoso, né? Conhecidíssimo do meio espírita, que é o doutor Bezerra de Menezes. Contando pra gente como que foi o seu desligamento, como que ele chegou no plano espiritual, pra qual colônia. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu gosto muito de deixar as pessoas curiosas pra ler. Porque aqui tem muitas surpresas. Então, se eu contar, vai perder a graça. Mas, em linhas gerais, né? Ele chegando no plano espiritual, indo pra uma colônia específica, de um apóstolo do Cristo também, que é uma pessoa muito conhecida também, no meio espírita, um espírito de altíssimo envergador espiritual, pra poder passar por um tratamento. Porque, como nós sabemos, o Jerônimo Mendonça, ele era o gigante deitado, porque ele era tetraplégico, né? Então, ele precisava passar por tratamentos específicos, no perispírito, pra poder voltar à normalidade depois de desencarnar. Porque ele já teria passado pela expiação necessária da dor, né? Da falta da movimentação, de toda aquela restrição que ele passava. Então, mostrou todo esse processo de recuperação, mostrou que foi longo o processo, como que a mente interfere, mostrou os espíritos de Skoll que o visitaram, que acompanharam ele. Assim, dando um spoiler, Chico Xavier, porque quando o Jerônimo desencarnou, o Chico ainda estava reencarnado, né? Então, mostrou o Chico Xavier desdobrando, pra poder fazer uma visita pro Jerônimo, passar energias, força, confiança pra ele. Então, um momento muito bacana, né? E o Jerônimo falando do Chico também, é bastante emocionante, é muito legal. E aí vai mostrando as experiências que ele vai tendo ao longo do tempo, ali no plano espiritual. A colônia que ele vai a princípio, depois que ele passa pelo tratamento, pra outra colônia que ele vai, que tem a ver com a região que ele mora, que é Ituitaba. E mostra também uma outra colônia, que é próxima, que chama Colônia Verde. Ele vai pra Colônia Alvorada Nova, né? E também comenta pra gente da Colônia Verde. comenta de um caso muito interessante, de um espírita que teve as oportunidades todas, que todos nós espíritas temos da reforma íntima, e que, infelizmente, como muitas pessoas, e a gente tem que ter cuidado até o final, pra não cair nesse erro, que é desviar do caminho. Então, às vezes, o mundo é muito mais atrativo. Aí, no caso desse amigo do Jerônimo, chamado Gervásio, ele desviou, porque ele priorizou as facilidades materiais, levou muitas pessoas ao sofrimento, e aí narra todo o histórico dele, desde antes dele ser Gervásio, mostra toda a equipe espiritual que está por trás ali, e todo o pessoal que ele conheceu, que ele prejudicou, né? Muito interessante. Deixa eu ver aqui mais um ponto aqui. E o resgate de Nestor? Nossa, é. O que é mais engraçado é que tudo que narra nesse livro aqui, por isso que eu acho que poderia ser uma série, dele contando, tipo, o André Luiz, as experiências dele. Porque tudo que acontece no livro tem uma ligação com ele, Luiz, na vida dele, né? Então, o primeiro resgate que ele fez, que foi o primeiro trabalho, depois que ele já tinha melhorado e tudo, ele foi fazer não completamente, né? Ele não tinha... Ainda faltava alguma coisinha ali para ele se recuperar 100%. E aí, os amigos espirituais que estavam acompanhando levaram ele para prestar um socorro em uma zona com bralina bastante pesada, né? E aí... Que me lembra do filme Nosso Lar 2, quando o Oniceto desce, né? É, para buscar o Otávio, né? O Otávio. Me lembrou bem aquela cena, assim. Me lembrou bem aquela cena. Não tem como você achar... É bem parecido mesmo. Eu acho que essas obras só confirmam, né? A veracidade dessa vida estuante, né? No mundo espiritual. E aí, mostra ele chegando lá junto com os amigos dele, inclusive a Sheila, né? Sheila, não. É a Sheila? Agora esqueci. É a Sheila. É a Sheila, é. A Sheila está sempre ali junto com ele e tudo. Então, mostrando ele junto e indo fazer o resgate do Gervás, né? Do Gervás, não. Do Nestor. E depois mostrando... É, do Nestor. Depois mostrando quem que é o Nestor, né? Ali do grupo espiritual que tinha ligação com ele. E é muito interessante. Uma outra coisa que eu também achei muito interessante, Aloysio, depois eu até vou rever... Você salva suas lives referentes a esse livro, né? Você tem no YouTube também. Sim, estão todos lá no... Tanto o meu canal do YouTube como no próprio feed do Instagram. Depois eu vou até divulgar porque eu vou... Quero ver todas, né? Porque acredito que você tenha aprofundado mais. É um livro que eu vou ter que ler também. Mas uma coisa que eu achei também bastante interessante é... como que tudo ali está interligado com a vida dele, as pessoas e tudo tem a ver com questões do passado. Inclusive, ele ter vindo com todas aquelas limitações, as expiações dele tem a ver com as vidas passadas, as coisas que ele fez, claro, obviamente. E aqui no livro mostra quem que ele foi, né? E eu até já fui ver se eu tinha os livros que narram quem que ele foi em vida passada e a minha mãe tem. Que é o romance de uma rainha, né? Flavinha, eu, recentemente, ela ficou assim, estarrecida. Com as coisas que... Eu não concluí o livro. Não, eu vou... Com as coisas que acontecem ali. Então, aí nada... É meio pesado ali, viu? É meio pesado, né? Mas eu fico imaginando o que a gente já não fez, né, Luiz? Nossa! Exatamente, né? A gente se acha um anjinho, né? A gente se acha um anjinho, né? Porque, assim, se você for pra trás na história, não tinha ninguém bonzinho. Assim, é claro, tem os missionários que vieram, mas, assim, os que eram considerados bons eram ruins, entendeu? Faziam maldades, matavam, enfim. Então, eu acho muito legal essa parte que narra as vidas dele, que ele foi personalidades até conhecidas, como Máscara de Ferro, né? Que tem até livros inspirados nele. quando ele foi... que ele foi um egípcio, também, que narra nesse romance de uma rainha. Quando ele foi o... Até o Roberto, meu marido, ele já tinha falado sobre essa personagem que ele pesquisou aqui. Que eu queria comentar o nome. O príncipe da Baviera? O príncipe da Baviera. Inclusive, quando ele desencarnou, ele foi... Ele foi nas florestas da Baviera para poder se recompor, né? Junto com a equipe do Dr. Bezerra, que foi acolhê-lo, né? Aqui eu não estou achando, mas, enfim, ele fala as várias das suas vidas e ele até... O Jerônimo, ele não gosta muito de comentar, porque ele deve ter feito coisas muito pesadas e quando você desencarna, que você fica frente a frente com a sua consciência e nada é escondido, né? Todas as pessoas que estão ali te acompanhando, elas vão saber, já sabem o que você foi, os seus erros e tudo. E você se defrontar com isso não deve ser nada fácil, né? Porque não tem esconderijo. O que você é ali colocado na mesa e você defronta mesmo com a sua consciência e tudo. Então, para ele deve ter sido muito muito penoso. Mas você vê, ele foi todas essas personalidades, ele teve todas essas personalidades cruéis e que erraram muito, mas olha o passo que ele deu, né? Como ele usou o livre-arbítrio depois que ele teve a despertar, como que ele foi, como ele mudou, como ele era uma pessoa boa, tanto é que quando ele desencarnou, mostra aqui no começo que mesmo ele não estando completamente restabelecido, ele fazia oração, ele levava o evangelho, assim como ele fazia em vida para os sofridores, né? Então, já mostra que ele é um espírito mais desprendido. Diferente do André Luiz, a gente vê que o Jerônimo, quando ele chega no plano espiritual, ele não se preocupa muito com ele mesmo. assim, é claro que ele se incomoda com a questão física, né? De querer voltar logo a ter todos os movimentos e tudo isso, que foi um processo demorado e mostra no livro todo o passo a passo de todas as cirurgias espirituais que ele fez, todo o tratamento, tanto mental, quanto da aparelhagem médica mesmo, do plano espiritual. Mas, tirando isso, ele não falava muito de si mesmo. Ele não preocupava muito com ele mesmo. Ele era uma pessoa, assim, que sempre, pelo menos, porque eu não conhecia, eu já ouvi falar do Jerônimo Mendonça, ouvi falar muito dele, mas eu não conhecia a fundo. Então, esse primeiro contato que eu tive, eu pude ver que ele era uma pessoa, que ele é uma pessoa altruísta, uma pessoa que preocupa com o próximo. Então, mesmo ele estando numa situação ali de adaptação, sentindo ainda um pouco aquela angústia pelo seu estado físico, ele ainda conseguia olhar para o próximo, né? Então, acho que ele fez uma característica muito sensacional nele. E uma coisa interessante, Miriam, isso aí, conto os amigos nossos aqui, porque a gente teve contato praticamente durante três anos com o Jerônimo, não direto, né? Como o Nicola, o Nicola teve um contato mais próximo e direto que morava em Tuiutava, né? Mas nós tínhamos bastante contato com o nosso grupo aqui e, salvo engano, uma informação que ele teria pedido nesta encarnação para vir surdo e mudo. E a espiritualidade não permitiu, né? Que ele teria que vir com audição para que ele ouvisse o problema do próximo e mudo para ele poder consolar as pessoas também, né? Então, são situações que a espiritualidade direciona também. A gente até brinca que o Jerônimo chegou lá no balcão da reencarnação, bateu lá, falou assim, fecha a conta que eu vou pagar tudo dessa vez. E você percebe que lendo o livro ainda tem tantos acertos ainda para ser feitos, né? É, exatamente. Você vê que mesmo essa encarnação dele tendo sido difícil, ele ainda tem muito o que recuperar, tanto que ele fala muito da questão do trabalho, né? De trabalho, trabalho, tanto na espiritualidade quanto quando ele for voltar. E uma coisa que, às vezes, a gente confunde muito, assim, que eu vejo, né? É que as pessoas veem esses grandes espíritas, porque ele foi um grande espírita, inclusive mostra muito a relação que ele tinha com Caiba e Schulte, né? Que também foi um grande divulgador da doutrina espírita. Ele trabalhava nessa área da divulgação. Às vezes, a gente vê esses grandes espíritos e a gente acha, assim, que a pessoa já está livre de resgates, de expiações, né? Ah, ele já veio com tantas limitações, certamente, e já foi uma pessoa boa, divulgou o espiritismo, mesmo com toda a limitação dele, viajava para todos os lugares para falar. Então, quer dizer, ele está kit já. Então, a gente nunca pode falar isso, né? A gente nunca sabe, porque é muito que a gente tem que fazer ainda para resgatar, para poder melhorar a condição aí, o nível espiritual que a gente está, né? Eu estava tentando achar aqui o encontro dele com Emmanuel, né? E Emmanuel fala para ele aqui, ó, na página 163, no capítulo 33, né? O Emmanuel deu um recado poderosíssimo para o Jerônimo, né? Que ele ficava muito preso a questões do passado. Emmanuel falou apenas para ele assim, esqueça o passado, Jerônimo, porque é no trabalho do presente que o acervo se faz. Tenha isso sempre em mente, meu amigo. Aí, foi essa simples frase do Emmanuel para o Jerônimo, não falou uma frase muito grande, não deu um alto conselho, mas foi pontual e objetivo, né? E, então, depois que o Jerônimo foi prestar, consegui compreender, ele falou, o Emmanuel não coloca palavras desnecessárias. Então, essa frase teve uma razão muito importante para o trabalho que ele ia desenvolver depois, né? No livro, né? É. E aí, depois vai ter esse desfecho. Eu até marquei essa parte que você falou, eu grifei aqui. E, realmente, depois, mais para frente, tem, porque ele ficou bem confuso com aquele conselho de Emmanuel. Por que será que ele está me falando isso? Mas, como ele não vai falar nada, ele não vai jogar a palavra fora, isso teve um desfecho depois, esse conselho serviu para uma situação que o Emmanuel já estava vendo que iria acontecer, né? Então, serviu direitinho para aquilo que ele falou, que o Emmanuel falou para o Jerônimo. Uma outra coisa importante aqui é que, nesse próprio capítulo, eu até marquei, o Jerônimo chegou aí na colônia Nosso Lar, né? Para poder fazer alguns cursos lá. E eu achei interessante. Aí, depois, eu me questionei, será que ele, porque eu não falo nada aqui no livro, mas será que ele encontrou com o André Luiz? Não sei, não fala, né? Muita coisa não fala. Outra coisa que falou também que é interessante é que o Emmanuel, ele estava dando as últimas instruções para as equipes com relação ao trabalho no Espiritismo, né? Porque ele já estava em vias de reencarnar. Então, provavelmente, ele reencarnaria e ele reencarnaria com a Maria próximo dessa data. E uma coisa interessante, né? Que a gente percebe, nós podemos analisar que tem vários jovens no movimento espírita com grande conhecimento e aí surge muito questionamento, é fulano, é beltrano. Se você lê a fundo e der uma boa peneirada na fala do Jerônimo sobre esse encontro com o Emmanuel, o Emmanuel encontrou ou fez uma reunião com vários Espíritos que iriam reencarnar para fazer, auxiliar a regeneração do planeta. Então, às vezes, você vê um jovem espírita falando aí tudo mais, ah, mas será que é o Emmanuel? Não, o Emmanuel é um dos trabalhadores desta equipe que o Emmanuel está trazendo para o planeta, para auxiliar, né? Trazendo novos conhecimentos para isso, né? Exatamente. Exatamente. E até uma coisa que nós já conversamos, eu já conversei até com o Vitor também a respeito disso, né? Sobre esse negócio do Emmanuel, não é importante e é perda de tempo a gente tentar ficar identificando. Até porque se a gente identificar quem foi, quem é Emmanuel ou qualquer outro espírito do naipe dele que esteja reencarnado, talvez a bajulação atrapalharia o trabalho do espírito. Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo evitar a bajulação no meio espírita, porque isso é uma coisa que atrapalha muito a idolatria. inclusive a idolatria tem a... A gente tem que pensar, né? Desculpa, cortei você. A idolatria no sentido assim, mesmo palestrantes, né? Por mais que ele tenha um alto conhecimento, é um ser humano normal, né? Que está dotado de um conhecimento que estudou, que tem uma intuição, mas a gente não tem que endeusar palestrante, né? Exatamente. Nem o mesmo Chico queria isso, né? E que, por sinal, ontem foi aniversário de nascimento do Chico. E também, né? Para os amigos que não sabem, ontem foi o dia que nasceu o Timóteo, filho do nosso querido... Do Arthur. Arthur Valadares, aqui de São Carlos. É, eu vi mesmo, o pessoal estava comentando essa coincidência das datas. Mas é verdade, assim, porque é uma tendência do ser humano eleger alguém para cultuar, né? Então, a gente tem que evitar isso ao máximo. Não estou falando para desprezar ninguém, nós devemos tratar todos com respeito, com carinho, mas pensar também que a bajulação pode... Porque o orgulho, para nós que estamos aqui na Terra, não é um ponto superado aí, né? Então, a gente sempre tem que estar atento, a gente sempre tem que ter cuidado com esse ponto do orgulho, do egoísmo, que ainda fazem parte da nossa personalidade. Então, talvez você não esteja orgulhoso em determinado momento, mas talvez se você começa a sobressair, aparecer mais fazendo palestra e as pessoas começarem a te bajular muito, isso pode fazer aflorar em você o seu orgulho, que não foi superado, e isso pode prejudicar a sua tarefa. Então, que a gente não seja o gatilho de ninguém, né? Nesse sentido. Exato. Então, que a gente evite de ficar procurando mesmo quem que é quem e faça a nossa parte, estude, veja as boas palestras, mas sem entrar muito aí nesse mérito que não acrescenta em nada, né? Na vida da gente. É que a gente fala, né? Que quem tem que ter seguidor, embora a gente agradeça as pessoas que nos acompanham nas lives, né? Nos nossos perfis, mas quem tem que ter seguidor é Jesus, né? A gente é mero instrumento. Exatamente. Compressa a nossa voz, a nossa fala, um pouquinho do nosso conhecimento, ainda muito besquinho, né? Muito pequeno, né? Pequeno conhecimento. A gente não... A gente... Aquilo que eu costumo sempre dizer, falar do evangelho é fácil, falar de Jesus é fácil. Agora, viver o evangelho, viver os ensinos de Jesus, que é grande dificuldade no nosso dia a dia, né? Aqui, enquanto a gente está fazendo live, a gente é a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Mas no dia a dia, a gente tem muitas arestas a ser aparadas, né? Exatamente. Nossa, como que às vezes uma oscilação hormonal, por exemplo, principalmente nós mulheres, já altera o nosso humor, sabe? Já faz a gente, às vezes, alterar a voz, com a convivência mesmo, às vezes a gente fica mais irritado. Então, como que é difícil controlar isso? Não é fácil. Então, a gente tem muita coisa que a gente tem que focar na gente mesmo e ver que tudo que aquilo que a gente está lendo primeiramente serve para a gente, por mais que a gente compartilhe primeiramente serve para a gente, que a gente consiga colocar em prática, porque não é fácil mesmo, né, Luiz? É, como a Solange está dizendo, é muito difícil realmente a gente conseguir superar as más inclinações que nós trazemos ainda. quando você vê uma notícia de uma situação, você acaba tendo um lado, você vai torcer para um lado ou torcer para o outro, você já está, né, já não está sendo caridoso, se não somos todos irmãos, você não tem que ter lado, né? Aí você vê uma coisa que te revolta, né, que você falou, desculpa. Você vê como é que a gente ainda está longe, né, de alcançar um sentimento mais puro. Aí a gente vê uma cena estarrecedora numa situação de trânsito, você fala, pelo amor de Deus, que animalesco, mas se você estivesse lá, será que você não faria pior às vezes? É, exatamente. Então é fácil julgar o outro quando você está fora da situação, né? Agora joga você na fogueira lá para você ver se não queima. E aí como é que você vai reagir frente a situações? Isso é uma coisa que eu falo que a gente vai falando isso e vai tentando interiorizar aquilo que a gente fala. Porque não é de fácil, não, é bem trabalhoso. Eu acho que a gente tem ainda um longo caminho aí de reencarnações, né, de provações, de expiações para a gente poder ir burilando mesmo porque a natureza não dá saltos, né? É aos pouquinhos. E até com relação à natureza não dá saltos, os amigos que o Jerônimo encontrou ali pelo meio do caminho que eu ajudaram muito falavam isso para ele, né? Que a recuperação dele seria lenta por conta de todo o passado que ele tinha em que burilar, né? Então, até a nossa mente, por exemplo, se a gente tem um problema físico, quando a gente desencarna, até mesmo para a gente conseguir despojar e separar que o problema é do corpo físico e não mais do perispírito, leva um longo tempo porque você já está aquela vida, você passou aquela vida com aquele problema, então, você chegar do outro lado e falar assim, não, isso aqui é um problema do corpo físico, já superei e tudo, então, porque às vezes as pessoas pensam que por Jerônimo ser uma boa pessoa, já está, ser um bom trabalhador, ele chegaria do outro lado e já se despojaria de todo o seu problema físico, mas não foi assim. e foi até... A única coisa que ele conseguiu de plano foi a visão, porque a visão não foi uma questão de resgate, não estava comprometida no organismo, no seu corpo perispiritual. É interessante isso, né? Então, e esse livro é interessante... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Então, e esse livro, por isso que eu gostei tanto desse livro, porque cada ponto ele explica, então ele não é um livro superficial. Embora ele seja um livro fininho, porque ele é bem fininho, né? São 37 capítulos, como eu disse, bem curtinhos, cada capítulo. Ele é um livro que ele aprofunda em algumas coisas, não assim, muito, mas ele aprofunda nas questões que ele toca. Então, ele não fala só uma questão do perispírito, não, ele vai explicar o porquê, né? Ele fala a questão do perispírito, do pensamento, né? Das expiações, de todo o processo. Então, eu achei assim que ele é um livro riquíssimo mesmo. Porque além dele natura... Até do pensamento, até do pensamento, lembra daquela fase já? Ele já estava ajudando, trabalhando, quando em determinado momento ele entrou em sintonia com algumas energias um pouco mais densas e ele já praticamente caiu, né? Precisou ser amparado pelos enfermeiros, demorou uns dois, três dias para ele conseguir se reequilibrar novamente. Porque ele entrou em sintonia com espíritos que estavam em caráter de perseguição a ele, né? É, eu achei essa parte também bastante interessante. Porque, se você ver, me lembrou também uma parte que não tem no livro Nosso Lar, mas que tem no filme, quando o André Luiz ficou muito irado, quando ele chegou na casa dele e viu a esposa com outro, que imediatamente ele voltou para o umbral, né? Isso não tem no livro, mas eles colocaram no filme e realmente é uma coisa que acontece, porque a gente, o mundo espiritual muda das vibrações, né? Das sintonias, então o pensamento ele é muito mais rápido, embora o nosso tempo o pensamento seja criador, a nossa matéria é um, vamos dizer, um empecilho ainda, né? A gente não consegue cocriar tão facilmente quanto, como quando a gente está em espírito, porque é tudo muito mais rápido. Então, você vê, ele só de ter mudado a sintonia de alguma coisa, ter sentido um pouquinho, ele já sentiu todo aquele mal-estar, precisou, ficou desesperado, foi o momento que ele ficou desesperado, né? Porque ele não estava entendendo, já tinha passado, ele já estava lá há três anos, né? Por que que ia acontecer aquilo naquele momento com ele? Então, o Caio Baixuto, né? Que estava com ele, explicou direitinho o que tinha acontecido, né? Logo depois do socorro e ele precisou realmente dos três dias para recuperar. Então, para a gente ver como é que o pensamento aqui já muda muito, mas imagina do lado de lá, né? E sempre é uma coisa que nós. A segurança sempre, né? Em todos os planos. E você falou uma coisa, que eu estava lembrando, né? Que o espírito, às vezes, ele demora para tomar consciência do plano espiritual que realmente, né? Em estágio de perturbação que não sabe exatamente onde ele está, somente se ele desencarnou às vezes numa UTI de hospital até que ele tome consciência onde ele está realmente. E a gente vê muito essas questões, eu não participo de reuniões mediúnicas, mas a gente ouve muito falar que às vezes o espírito chega numa reunião mediúnica com sede, né? Com fome. E ele não tem mais o corpo físico, né? Ou com alguma dor muito forte em determinado organismo que ele sofreu, como se aquilo fosse muito real para ele, né? Eu já participei de reunião mediúnica e isso acontece muito. Porque, principalmente na casa que eu frequento aqui, a reunião mediúnica lá era como se fosse um pronto-socorro mesmo, né? Então, chegavam suicidas, né? Extremamente decepcionados porque a vida continuou e eles ainda estavam todos sentindo tudo aquilo que o ato, pelo qual o ato do suicídio foi feito. Então, muito triste. Mas uma coisa que eu lembro muito foi uma pessoa que, eu não lembro se esse caso foi por suicídio ou se a pessoa estava já doente, eu não sei como é que foi que vomitou e o médico, o médium fez todo aquele movimento da pessoa que está vomitando. E eu pude sentir o cheiro, porque eu sinto cheiros, assim, então, você vê como é que é real. E uma coisa que fala aqui, eu até tinha tinha salvado, aqui, eu até salvei aqui, gostaria de ler. Engraçado, isso o Jerônimo falou, engraçado quem pensa encontrar um mundo etéreo e vago logo ao desencarnar. Irá se decepcionar. Não fosse a compreensão espírita e julgaríamos continuar existindo em planos materiais. Então, assim, tem muita gente que desencarna que não sabe e que aí continua sentindo fome, continua sentindo sede, e continua sentindo dores, né? a vida continua mesmo. E eu lembrei até uma questão muito interessante, Miriam, que você colocou da reunião mediúnica, por que as pessoas às vezes falam assim, não, mas por que que não pode, tem que fazer uma alimentação leve, né? Uma alimentação frugal antes da reunião. Por isso, certamente, por uma questão dessa, né? Você já imaginou se uma pessoa vai lá e come uma comida extremamente pesada, todo aquele envolvimento espiritual numa reunião mediúnica e ela vai realmente passar mal, né? Com certeza, com certeza. Não que ela esteja em jejum absoluto, ela tem que comer alguma coisa também para não passar mal também, mas não é para comer uma feijoada para a reunião mediúnica, né? É, tudo é o equilíbrio, né? Tem um livrinho do André Aguiz que chama Desobsessão, que é um guia completo para quem frequenta a reunião mediúnica. E ele fala exatamente disso, fala da alimentação, que tem que ser uma alimentação mais leve da questão dos pensamentos, né? Do regime do silêncio, de você chegar lá com a mente mais tranquila. Então, tudo isso conta porque você vai lidar com pessoas ali que já estão despojadas do corpo físico que vão assimilar com mais facilidade pensamentos, energias, vibrações e às vezes sem se dar conta porque às vezes nem sabe que desencarnou, né? Então, é muito sério. Quem participa de mediúnica que está assistindo aí, a pessoa tem que ter bastante responsabilidade e consciência do que é mesmo uma reunião mediúnica, né? A Dani colocou, a Dani Pedraza falou que nos mensageiros mostra um exemplo assim sobre a vibração, né? E é mais ou menos o que você comentou, né? A grande importância da oração e da vigilância e ela coloca também que ainda oscilamos muito, temos dificuldade em manter a nossa vibração pelas intempéries do dia a dia, exatamente. Isso é uma coisa que a gente coloca, né? A vigilância e oração não é pra ficar dentro do evangelho. É constante nos nossos relacionamentos, na fila do caixa, do supermercado, do banco, no trânsito, sobretudo, né? Você tem que estar atento pra você não entrar em uma zona cinzenta e depois levar tempo pra você conseguir se reequilibrar, né? Exatamente. É muito complexo todos esses assuntos, né, Luiz? E como que a gente tem o privilégio de ter esse conhecimento, né? Mas é claro, conhecimento sem ação é vazio. Então, mas só da gente já ter esse conhecimento, a gente tem que agradecer muito e aí isso ser uma força, ser uma alavanca, né? Pra gente colocar em prática mesmo. Porque, gente, cada vez que eu leio um livro, né, novo, eu vejo... Você leu só dois livros até agora, né, Mia? Oi? Como é que é? Você leu só dois livros agora, né? Como assim? Você leu só dois livros, né? Até agora, né? Você só leu dois livros, né? Não. Claro que não. Não. Você já leu mais de quantos livros? Você já leu, Miriam? Ah, não sei, viu, Luísa? Mas eu já leu bastante livros. E, assim, cada livro que a gente lê é... É tanta informação, é tanto choque de realidade que a gente tem, assim. Tem uns até que são difíceis, igual que ele fala no Pós-Fácil, né? verdades difíceis de serem engolidas, porque bate de frente com coisas que nós estamos fazendo na contramão do que tem que ser feito, que a gente fica até meio assim. Mas o tanto que isso, depois que você lê e reflete um pouco, te muda em alguma coisa, é fantástico. Eu não estou falando que eu, assim, com relação aos livros que eu já li e o que eu sou hoje, eu posso dizer que eu mudei bem pouquinho, porque eu podia ter mudado muito mais. E, como diz o livro dos Espíritos, né? Se é difícil mudar as más tendências, os Espíritos respondem que o que nos falta é a vontade. E é verdade mesmo, né? A gente coloca mil obstáculos aí pra gente mudar, né? Mas que a gente possa ler esses livros e tentar colocar um pouquinho em prática. Por exemplo, o Jerônimo ajuda dessa forma, será que eu, nessa situação que ele passaria, eu não poderia ajudar? agir assim também? Porque tá certo o jeito que ele agiu. Será que eu não poderia tomar isso como exemplo e agir dessa forma? Né? Então, eu acho que os livros servem pra isso também, pra despertar a gente pra muitas coisas que no dia a dia ali, na nossa consciência de sono, a gente deixa passar. Sabe? Ô, Miri, eu até brinquei, você só leu dois livros, né? Quem ia falar? Meus livros espíritas, né? Por isso que eu falei dos dois. mas eu vi que você recentemente você leu, releu o Paulo Estevam, né? E o que é interessante de quando você faz uma releitura é que você observa detalhes que você não tinha observado até então. A primeira leitura às vezes passa desapercebido em detalhes importantíssimos. Nossa, parece que eu tô lendo pela primeira vez o livro. Exatamente. E eu até tenho a resenha desse livro no meu perfil, né? mais pra baixo, assim, e eu vou fazer uma nova resenha sem ver essa primeira. Porque aí, depois que ela estiver pronta, aí eu vou comparar. Porque também... Exato. Porque o que acontece? A primeira leitura que eu fiz foi em 2017. E de 2017 pra cá, eu acho que 2017 eu era mais matura. Não que eu seja muito madura hoje, mas eu amadureci um pouquinho. Então, assim, dessa vez eu fiz muitas anotações, né? Eu peguei um caderninho, eu marquei as páginas, porque, na verdade, eu não gosto de riscar os livros, porque outras pessoas vão ler e aí só quando é um livro que eu sei que vai ficar pra mim. Assim, às vezes meu marido também que ele quer... Tanto minha mãe quanto meu marido, eles ficaram curiosos de tanto que eu falei desse livro aqui, eles vão querer ler. Mas dessa vez eles vão pegar um livrinho bem, assim, rabiscado. Mas geralmente eu não rabisco o livro, eu só marco no máximo com essas flagzinhas assim, sabe? Sim. Porque aí depois eu vou lá e anoto. Então eu fiz isso com o Paulo Estevam. A cada capítulo que eu terminava, eu ia lá no caderninho, marcava os pontos, as minhas impressões. Eu não fiz isso a primeira vez. Eu só li correntemente, assim. Então, eu peguei... É como... Na verdade, é como se eu tivesse lido antes um resumo só com as partes principais e agora eu fiz a leitura mesmo. Então você vê que eu tinha realmente perdido muitos pontos. Por isso que eu acho que a releitura nunca perde de tempo. A não ser que o livro seja ruim. Com certeza. Bom, aproveitar que entrou aqui na nossa live a nossa querida Camila Bartolomeu, que hoje está aniversariando. Parabéns, Camila. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Aguardamos você aí para começar a fazer umas lives logo, logo, né, Camila? Parabéns, Camila. Muita felicidade, saúde, paz. Viu? Que você venha fazer as lives com o Aluísio que está falando aí. Mas eu acho que muita gente ficou curioso para ler, viu, Aluísio, esse livro. Sim. Eu vou aproveitar a deixa, né, que nós estamos falando desse livro. Eu já até anunciei que no próximo sábado, dia 6 de abril, às 20 horas, não é um dia nem horário que normalmente eu faço live, mas dia 6 agora, 6 de abril, 20 horas, nós vamos ter a presença do Nicola José Fratari Neto, o autor, o médium psicógrafo desse livro, que teve bastante convivência com o Jerônimo e vai falar, vai estar aqui conversando conosco sobre esse livro, se vai ter continuação desse livro ou não, porque dá a entender que vai ter, né, Líria? O que você acha? Vai ter. Eu acho que vai ter. eu, pelo menos, fiquei curiosa para saber a continuidade da vida dele lá, né, da mesma forma. Porque tem até três espíritos ali, no finalzinho, praticamente, que ele fala de três espíritos de determinada situação também, né, que tem alguém. Exatamente. Aqui, no final mesmo do livro, ele vai narrar uma história até, eu achei bastante interessante essa história, eu acho que foi a história mais longa do livro, aquela história que passa em ouro preto, né, daquelas pessoas. Não, e quando você está lendo ali, você fica assim, você vê que a história está, mas depois ele começa a fazer uma relação, que eu até ouvi que o meu filho falava assim, teve um livro do André Luiz, que ele teve que pegar um caderno e fazer umas anotações para chegar uma flechinha de fulano na encarnação tal, tinha o nome de tal, depois passou para ter outro nome, senão você se perde um pouco na compreensão dos personagens e da trama que eles vivem. Essa parte, nessa parte do livro, eu tive que anotar, porque chegou uma hora até que eu voltei, eu falei assim, mas peraí, quem quer quem aqui nessa história? Aí eu fiz essa anotação, porque realmente tem essa profundidade, porque envolve pessoas que desencarnaram, reencarnaram, outras que estavam desencarnadas, obsidiando quem estava encarnado e que estava há muito tempo desencarnado, desde o século XVIII e não perdoava e por não perdoar perseguia sua vítima ali e atrasava sua vida e prejudicava quem ela perseguia. Então, esse ponto eu tive que fazer umas anotações ali, umas ligações para ver quem era quem, mas aí depois dá aquele desfecho, mostrando que o Jerônimo estava relacionado com todas aquelas personagens, isso que é o mais interessante, porque quando vai contando assim, durante todos esses capítulos que foram os mais longos, dá a entender que o Jerônimo era apenas amigo de um deles lá, que ele foi socorrer e tudo, mas na verdade não, na verdade ele tinha uma relação muito mais antiga, de muito tempo atrás, de uma das vidas muito passadas dele, então você vê que os encontros nunca são por acaso, mesmo, a gente vai reencontrando personagens que a gente já reencontrou em outras vidas, e aí mostra esse desfecho assim, eu achei muito interessante também. E uma coisa que me choca, me chamou muito a atenção, são duas coisas também, entre todas, aquela prece que o pai faz logo no começo, aquele pai que está cadeirante, pela filha que está doente, foi a ligação direta com a espiritualidade, aquela prece dele. Gente, essa parte também, eu até comentei com a minha mãe, falei, olha mãe, o que aconteceu assim, é porque é muito interessante, às vezes, a gente faz uma oração, a gente está necessitado de alguma ajuda, e tudo, a gente faz uma oração, ninguém está me ouvindo, mas não, até se falando mais ou menos, sem entrar muito nos detalhes, é um senhor que estava passando por uma situação familiar difícil com a filha doente, ele era cadeirante, necessitava da ajuda da filha, amava a filha, e ela passando por um problema, e ele eleva o pensamento e faz uma prece muito sentido, não fala bem assim, mas fala que ele faz uma prece, e essa prece, ela chega a esferas elevadíssimas, aí essas esferas elevadíssimas, vão passar o recado, vamos dizer assim, para as esferas mais próximas da terra, avisando que era preciso ser feito, mandando-se aqueles missionários, os benfeitores mais próximos à terra, para poder trabalhar em cima daquela questão, daquele pedido, então, nenhuma prece fica sem ser atendida, ele fez a oração, e a espiritualidade se movimentou de uma forma assim que eles nem imaginavam, e as coisas foram se resolvendo ali, então, e me fez lembrar um livro do Manuel Flamengo de Miranda, que, eu não sei se foi Entre a Terra e o Céu, eu acho que foi Entre a Terra e o Céu, porque tem dois livros dele que falam de uma época referente ao carnaval, e aí eles estavam no Rio de Janeiro, e aí, como o carnaval é um momento que a gente sabe que baixa mesmo a energia vibratória do planeta, principalmente das cidades que são mais carnavalescas, eles montaram, a espiritualidade montou uma plataforma provisória ali no Rio, em determinado local, e uma dessas partes, um setor específico, era responsável por captar as preces que chegavam à espiritualidade superior, eram enviados pelo sistema de comunicação deles para essa esfera mais próxima até eles, e aí dali saiam os espíritos para socorrer aquelas pessoas que estavam pedindo socorro. Então, é um trabalho muito interessante isso, né, eu achei bem legal que apareceu isso aqui também. É um livro muito complexo. O Davi está dizendo que seria nas fronteiras da loucura, isso, é isso mesmo, nas fronteiras da loucura. inclusive os livros do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, são tudo mais ou menos no estilo que é esse livro aqui. Por isso que eu acho que tem que ter continuação. Porque eu acredito que o Gerardo não tem muito o que falar. Tem uma outra questão também que toca bastante a gente, é quando aquele casal, né, que a gente não lembra o nome deles agora, que eles perdem o filho recém novinho, né, e na condição de bebê no plano espiritual. E a mãe fica muito sentida. E os pensamentos, né, de sofrimento da mãe, como atrapalha a reorganização daquela criança. João Carlos, né, o bebê. João Carlos, sim. É. O pai, eu não lembro, acho que é Deir, Adélia e Adeir, acho que é, se não me engano. Adélia e Adeir, é isso mesmo. é pra você ver, né, e até mesmo, e isso tem ligação até com o que aconteceu no desencarno do Jerônimo Mendonça, que fique um alerta pra gente também. Quando alguém desencarna, alguém querido, por mais difícil que seja, porque a gente que pensa que pelo fato de sermos espíritas, a gente não sofre. Mas a gente sofre, sim, e a gente sofre muito, porque a partir do momento que a pessoa desencarna, se você não é médium, e se você não vai receber mensagem da pessoa, é um corte de comunicação, de convivência, mesmo que temporário, que é dolorido. Você está acostumado a ver a pessoa ali sempre, uma pessoa que você ama, uma pessoa desencarna, e aí você não vai ver por um determinado, longo ou curto período de tempo, então você sofre. Só que a importância da gente crer em Deus, que é uma situação temporária, e ter cuidado nas emissões dos nossos pensamentos para essa pessoa. Porque tanto no momento que ela desencarna, quanto no momento que ela já está no plano espiritual, dependendo dos seus pensamentos de sofrimento, de revolta, de tristeza, aquela pessoa vai sentir aquilo diretamente. E nesse caso que você está falando, desse casal que perdeu o filho jovem, pequenininho, né, criança, ele não conseguia ficar bem, ele ficava impertinente, choroso, doentinho, porque as emissões de revolta dos pais eram muito grandes e isso atendia diretamente ele. E isso acontece. Inclusive, no Geronimo Mendonça, nada, que eu achei até interessante, que logo que ele desencarnou, ele tentou ajudar alguns familiares dele, assim como ajudou alguns amigos, né, que ele gostava, pessoas que ele tinha um contato, mas que para alguns familiares mais próximos, ele teve grande dificuldade em ajudar, alguns ele nem conseguiu ajudar, enxigando bons pensamentos e tudo, por conta da barreira de revolta e de tristeza no luto que eles estavam. Então, quando a gente estiver... Os próprios familiares do Geronimo. Os próprios familiares dele. Então, quando a gente estiver num velório, ou quando já passou... É, tem até uma questão no velório. Comenta um pouquinho do que aconteceu ali, as energias do velório e do Geronimo, que precisavam às vezes. Coloca alguma coisa e aproveita a termina e deixa. Então, quando o Geronimo desencarnou, né, eu não sei se é isso que... o detalhe, né, que você quer que comente, mas quando o Geronimo desencarnou, logo... tinha muita gente, né, muitas pessoas foram visitar e tudo e ele não conseguiu ficar... Ele não estava 100% ali, não é isso? É, ele ainda estava recém-desencarnado. Quer dizer, levar o Geronimo primeiramente para a floresta da Baviera para que ele pudesse se reequilibrar para depois que ele pudesse participar depois do velório dele. e as energias às vezes de pessoas chorando ou até algumas pessoas que vinham até acompanhadas de alguns espíritos, né, um pouco mais... Essa situação, às vezes, ele precisava até ser recolhido para uma câmera à parte, né, para poder se reequilibrar, ter condição de estar participando do velório dele. É, e isso acontece muito, né, é, vários livros que narram a questão do velório falam que dependendo da condição emocional das pessoas que estão ali no velório, principalmente dos familiares que não aceitam, a pessoa, ela tem que ser anestesiada muitas vezes, né, no caso do Geronimo, por ele ser uma pessoa mais esclarecida, ele foi levado, né, para as florestas da Baviera porque a gente sabe que em contato com a natureza a pessoa ela se reequilibra, ela abre forças, né, fluidos que vão fortalecer para depois ele participar ali do velório dele e vendo pessoas em situações diversas, pessoas com pensamentos bons, pessoas com pensamentos de sofrimentos pessoais, pessoas muito tristes, tudo isso influenciava e atingiam ele diretamente, então ele precisou ir até essa floresta para se reabastecer, mas dependendo da situação da pessoa que desencarna, às vezes pessoa até que não sabe que a vida continua, né, que não tem o conhecimento espiritual, às vezes elas têm que ser anestesiadas para não sentirem tanto, né, pelas emissões e inclusive muitas pessoas que vão nos velórios, elas geralmente elas não estão com pensamentos elevados ou elas estão rindo, falando de... Hoje em dia as pessoas vão também vão também para... Pessoas que às vezes não encontram no dia a dia, né, acaba servindo para uma oportunidade de encontrar pessoas que faziam tempo que não via. Exatamente. Então vão com todo tipo de pensamento exceto o pensamento de fazer uma oração e levar os pensamentos para que aquela pessoa tenha um desligamento mais tranquilo, porque inclusive mostra também como é que é o desligamento e como eu disse, na crise da morte também narra muito desses casos, nos livros do André Luiz também, que é o quê? O momento em que é feito o desligamento do perispírito, né, do corpo de carne. e é muito difícil, é muito raro, no livro do André Luiz mesmo, narra um caso, eu acho que é do Missionários da Luz, se não me engano, quem souber, se tiver errado, que me corrija aí, que um espírito só que conseguiu desencarna, é fazer o processo assim, sozinho, mesmo, ele estava sendo assistido, mas ele quis testar, fazer, passar por aquele processo de desencarnação sozinho. Mas a maioria das pessoas, a maioria de nós, precisamos do auxílio. E o Jerônimo foi auxiliado pelo Dr. Bezerra de Menezes e a equipe dele. Então, é um processo complexo, que você vai desligando pontinho por pontinho. Inclusive, no momento do ponto coronário, né, se não me engano, que ele sentiria um choque, né, mostrando que não é bem uma dor, mas era um choque, e aí o Dr. Bezerra de Menezes pedindo para a equipe emitirem um sentimento de amor por ele, para que ele sentisse menos o impacto do desligamento desse ponto. Também é uma parte muito interessante, porque o Jerônimo fala que, nesse momento, essa emissão de amor que o Dr. Bezerra e a equipe emitiam em prol dele, era como se fosse uma sensação física mesmo, esse sentimento de amor. Então, é preciso que quando a gente esteja nesses lugares, quando a gente vá, a gente vá com pensamentos elevados, emitindo sentimentos de amor, dentro daquilo que a gente é capaz, mas que seja bom, né, boas emissões, pensamentos, né, lembrando coisas boas da pessoa, evitar piadas, evitar conversas que não tem nada a ver, porque isso atrapalha. Eu estava até lendo, o livro é Obreiro da Vida Eterna. Obreiro da Vida Eterna. O Desencarne Dimas. Isso. Eu estava até lembrando, Miriam, dessa questão do desencarne, que teve uma época, num dos livros do Jerônimo, e não lembro se é o Novos Casos do Jerônimo Mendoza, que é do Nicola, ou se é do Gigante Deitado, né, A Vida e Obras de Jerônimo Mendoza, é que ele está passando por uma situação assim, semelhante, ele está achando que ele vê um espírito nos pés, um espírito assim, perto da cabeceira dele, fala, ai meu Deus, acho que vou desencarnar, mas acho que não dá tão ruim assim, né, aí o espírito fala para ele, não, meu amigo, calma, nós só viemos fazer uma recalchutagem em você, só viemos fazer uma recalchutagem. Então, eu até comparei essa coisa assim, ele faz uma, ele, naquela época, ele faz a conta dando boas gargalhadas desse acontecimento, né, que ele passou. É, são muitas situações assim, né, interessantes. Aí você vê que o Davi está sendo o nosso, o nosso, o nosso ponto, o nosso ponto aqui. É, o nome dos livros aí para a gente, obrigada. Isso é muito bom, é bom quando a gente tem alguém que nos socorre, né, porque às vezes a gente fala, um livro que falava alguma coisa, a gente fica meio perdido, na hora você não está com, e a gente sempre agradece as contribuições, né. Ô, Miriam, nós já estamos com uma hora e cinco, né? E amanhã é dia de a gente seguir em frente, né, temos trabalho pela frente, e eu queria, de antemão, agradecer imensamente a tua participação, a Leninha falando parabéns, teve uma outra situação também que a gente comentou, né, que o Jerônimo foi no velório, e como ele não entrava, né, no, como é que fala, a cama dele, os velórios eram nas casas, e como ele não, a cama dele não entrava, eles deixavam o Jerônimo na calçada, e enquanto o velório seguia em frente, o pessoal ali só no, no tricô ali com o Jerônimo, conversando, em muitos assuntos, e aí de repente, um deles lá, no meio da madrugada, ô, Jerônimo, deixa meu aniversário, e ele puxa um parabéns a você. Situações hilárias que o Jerônimo, que aconteceu com ele, né, a Terezinha, a mestra, falava que não ia em velório nenhum mais com ele, só aprontava. Mas, ô Miriam, eu queria agradecer imensamente a tua colaboração, a tua participação, você que fechou com chave de ouro esse nosso livro aqui, Nos Albores da Imortalidade, A Vida de Jerônimo Mendonça no Plano Espiritual, e lembrando que a Miriam vai estar conosco no dia 29 de abril, uma segunda-feira, para um projeto que a gente desenvolve na última segunda-feira do mês, chamado Reflexões. A Miriam não escolheu o tema ainda, mas aí a Miriam vai estar de volta conosco dia 29 de abril, uma segunda-feira, às 22 horas, para bater um papo aí sobre um tema diferente dos livros, né, mas é um tema único. Nós já tivemos auto-amor, nós já tivemos solidão, amizade, virtudes, e o último que nós tivemos foi... E agora esqueci o último... Ah, perdão. nós tivemos o perdão com a Flavinha. Então, fica aí o convite para estarem conosco dia 29, a Miriam está de volta conosco aí. E lembrando que o Nicola vai estar conosco agora no próximo sábado, 20 horas, e vocês podem fazer perguntas aqui que eu vou passando as perguntas para o Nicola. Miriam, agradeço de coração, passo a palavra para as suas considerações finais e também para a nossa prece de encerramento. O Aloysio, eu é que tenho que agradecer. Esse livro, ele chegou num momento muito oportuno, eu cheguei a comentar isso nos stories, porque foi momentos pessoais mesmo, então, ele foi um livro que me ajudou, ele é um livro que dá forças, é um livro que inspira, é um livro que abre e que desperta a nossa consciência. Então, que todos possam, se tiver oportunidade de ler, que leiam, porque com certeza vão sair melhores da leitura, vão ter muitas reflexões aí para fazer e vão ficar com vontade de ler mais e mais e ter a continuação das histórias do Jerônimo. Então, gostaria de agradecer a você, Aloysio, pelos convites, pelas portas que você abre, você é um verdadeiro anjo, né? Eu até estava comentando com a minha mãe sobre isso. Na minha vida, você colocou muitas oportunidades no meu caminho, só tenho a agradecer. E agradecer a todos os amigos que estão aí nos acompanhando, né? E vamos finalizar agora com uma prece, né? Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de reflexões sadias, oportunas, que todos os amigos que estejam aqui acompanhando a live agora ou que vão assistir depois, possam ser tocados pelas mensagens que comentamos aqui, possam ter a oportunidade de ler esse livro que tanto ilumina, que todos possamos ter uma boa noite de sono, que em desdobramento possamos ter uma noite proveitosa de reencontros, de estudos, para todos nós e para todos os nossos familiares. Então, gostaria de agradecer por mais uma noite, que assim seja. Que assim seja. E eu, como sempre, desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas, não parar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês, gratidão, Miriam, e até sábado que vem, às 20 horas. Tchau, gente. Tchau.